Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, um novinho me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete Acontece o meu cacete, o farmacete Segue lá no Instagram, arroba pra você ver o gole Tem L no beat, é muito L na vez Avistei no baile, varai novinha louca Com a garrafa transparente e canudinho na boca Brotei na tora, ri essa transa louca A bebê amad bala disse, eu quero a noite toda A bebê amad bala disse, eu quero a noite toda Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Acontece o meu cacete, acontece o meu cacete Acontece o meu cacete, faz você ver Se for empurrar, 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 empurrar Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, o mundo ouviu me pode mais Quanto mais eu vou gemendo, o mundo viu que pode mais Aconteceu no cacete, aconteceu no cacete Aconteceu no cacete, formassez Quanto, 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 quanto eu vou gemendo Terem no beat, é muito L na mente